Opa, bem-vindo ao curso Python para programadores, um curso sem enrolação. Você já viu a apresentação do curso, então a gente vai direto ao assunto. Você chegou agora, não imagina nada de Python, já programa em outra linguagem? O que você precisa saber de imediato? Vamos lá, vamos começar falando do Python e suas versões. Deixa eu dividir a tela aqui. Olha só, esse aqui é o site do Python. Entrei na página de downloads aqui. E aqui tem as Active Python Releases. Então, hoje, 23 de maio de 2023, que eu estou gravando, essas são as versões que estão disponíveis, da 3.7 até a 3.11. Não sei quando você vai estar assistindo esse curso, isso aqui deve ter mudado. Mas qualquer versão acima da 3.7, qualquer versão dessas Active Releases aqui, é suficiente para você começar a trabalhar, para você acompanhar esse curso aqui. Você não vai ter problema nenhum. Se você vai trabalhar com Python, naturalmente você tem que perguntar onde você vai trabalhar, com o que o pessoal está trabalhando, se está usando algum recurso de uma versão posterior aqui, você vai precisar ter a versão mais atual. Mas para fazer o curso da 3.7 em diante, tanto faz aí. Se você tem Linux, você provavelmente já tem Python de uma boa versão. Então, o Ubuntu 20.04, que é o último LTS, a versão padrão é a 3.8, é mais que suficiente. Aqui no meu, eu estou com a 3.10, 3.10.6. Então, você abre um terminal, aí digita Python, você vai ver, vai aparecer ali a sua versão. Se você tem Mac OS, tem Python no seu sistema? Tem. Provavelmente a versão padrão é a versão 2, muito antiga. Aí não serve, não dá para acompanhar o curso com a versão 2. Então, você vai ter que baixar o instalador, instalar o Python para Mac OS aí, a versão 3. Se você tem Windows, não vem com Python pré-instalado. Então, baixa, e aí já que vai baixar mesmo, baixa a versão mais atual, que estiver disponível aí quando você estiver assistindo o curso, tá? Que vai tudo funcionar, fica tranquilo. No instalador do Windows, um truque aí para você, quando você estiver instalando em algum lugar do instalador, esse aqui é o do 3.8, tá? Então, pode ter mudado de lugar e tal, mas vai ter essa opção aqui, olha só. Adicionar o Python ao Path, tá? Marca essa opção, seleciona isso aqui, porque aí depois você vai estar dentro de um terminal do PowerShell ou do DOS, e você vai poder digitar Python ali, executar. Então, vai ficar mais prático para você se você marcar essa opção aqui. Então, na hora de instalar, não esqueça de marcar essa opção, beleza? Não vou mostrar o processo de instalação, next, next, finish, aí você se vira, né? Então, você tem que estar com o Python instalado. Você tem que estar num ponto em que você digita Python aí no seu terminal, no seu PowerShell, seja lá onde for, e aparece o prompt do Python desse jeito aqui para você, legal? E aí a gente vai agora para o estudo da linguagem mesmo, tá? Bom, para começar, Python é uma linguagem de programação interpretada, não é compilada, tá? Então, isso é bem interessante. Eu vou criar um arquivo aqui chamado x, x.py, e vou abrir esse arquivo no Visual Studio Code. Então, está aqui o meu arquivo x, eu vou criar aqui uma variável a, deixa eu digitar a code. Opa, agora sim. A, que é igual a 1, uma variável B, que é igual a 2, uma variável C, que é igual a 3, e aí eu vou imprimir A e 1 B A e A, né? Vou imprimir o valor de A aqui. Então, uma string com A o valor de A, uma string com B o valor de B e vou imprimir agora, deu vontade de fazer algo diferente, soma A mais B mais C. Vou aumentar a fonte aqui porque eu não sei onde é que você está assistindo aí, né? Então, olha só. Seis linhas de código simples, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3, print, 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 beleza? Vamos salvar esse negócio aqui. Vou voltar lá no meu terminal e vou executar assim, olha só. Python x.py E veja aí, a gente tem como retorno os prints que eu dei ali, tá? Então, uma linguagem que você chama o interpretador do Python passando o nome do arquivo, você está executando um arquivo. Você também pode chamar Python aqui. Deixa eu colocar lado a lado para facilitar a nossa vida. Assim. E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou digitar aqui, não vou digitar, vou colar, né? Mas eu vou inserir aqui essas linhas de código. Olha, A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3. E vou mandar executar aqui, ó. Print A, A. Então, veja aqui. Python pode ser usado de duas maneiras. Eu posso abrir um shell aqui e simplesmente colar o conteúdo nesse shell, tá vendo? E o Python vai executar. Ou eu posso passar um nome de arquivo e o Python vai executar o meu arquivo. Basicamente, ele vai fazer a mesma coisa. Se eu chamar o arquivo, se eu só colar o código aqui, ele vai fazer exatamente a mesma coisa ali. Isso é muito útil, na verdade. Porque você pode debugar os seus programas em Python, você pode fazer testes, fazer experiências, tá? usando o shell do Python. Digita Python aqui, digita comandos. Os comandos que você digitar aqui, na ordem que você digitar, vão ser executados. Vai criar variáveis, espaço de memória, dar print, fazer a coisa toda aqui. Depois você coloca isso no seu script e vai funcionar igual. Você sabe que vai ter o mesmíssimo comportamento, tá? A única diferença é que aqui no shell interativo, se eu simplesmente colocar uma expressão sem um comando, tipo a expressão A. Isso é uma expressão, é o nome de uma variável. E dá enter, ele vai me mostrar aqui, ele vai dar um print no valor dessa variável para facilitar a inspeção. Essa é a única diferença que tem aí no shell interativo, tá? Então a gente acaba usando bastante o shell interativo para fazer debugging, para fazer testes, e também quando a gente está estudando, experimentando uma coisa nova, um módulo novo e tal, que acaba abrindo o shell interativo aí e experimentando. Tem um truque extra do shell interativo que eu acho que é importante você saber, que é o seguinte, você escreveu uma expressão qualquer aqui, eu limpei a tela e vou escrever uma expressão aqui, ah, eu estou fazendo um cálculo, 12,300 vezes 34 dividido por 5. Legal. Agora eu quero fazer uma conta com esse número, eu quero fazer esse número ao quadrado, eu quero fazer esse número menos 100, seja lá o que for. Eu posso digitar o número de novo aqui, 8,3,640. Mas eu também posso usar underline. Então, underline é uma variável especial do shell interativo que ela tem sempre o valor da última expressão que você avaliou. Então, underline agora é 8,3,640. Se eu fizer underline dividido por 2, vai me dar a metade disso. E trocou o valor de underline. Quanto é underline agora? 41,820. Que é a última expressão que foi avaliada. Legal? Vou fazer underline mais 100, 41,920. E quanto é underline agora? 41,920. Ele foi trocado ali. Então, isso aqui é um atalhozinho útil. Dá para viver sem ele, claro. Você pode só digitar o retorno da última expressão ali. Mas é bem comum que você use o shell. Eu uso o shell como calculador. É até uma piada da área. O pessoal fala que o Python é uma calculadora esperta. Mas é porque o programador Python geralmente, ao invés de abrir a calculadora do sistema, ele abre o shell do Python. Porque é bem simples fazer conta aqui. E tem esse tipo de recurso que você acabou de fazer uma conta, você tem o underline ali para guardar. Você pode guardar coisa invariável e tal. Então, acaba sendo bem prático. Eu até recomendo que você experimente. Da próxima vez que você for abrir a calculadora do sistema, ao invés de abrir a calculadora, abre o shell do Python. Vai te dando alguma intimidade com a linguagem ali e também você vai descobrir que é bem prático você poder fazer isso. Ah, estou fazendo um cálculo. E o que é 41,920? Ah, isso aqui é o total base. Então, você vem aqui e chama de total base. coloque esse valor lá e aí você guardou isso numa variável para fazer suas próximas contas e tal. Isso é bem útil. A gente acaba acostumando e usando desse jeito aqui. Sobre shell do Python, não existe só esse shell. Então, por exemplo, você tem um shell alternativo chamado ipython que você precisa instalar e aí veja a instrução de instalação aí no seu sistema. Não vai ser difícil você encontrar instruções para instalar o ipython. O ipython é o shell do Python só que ele é bonitinho. Olha só. Ele tem umas sintaxe highlights ele tem uns facilitadores aqui para você. Então olha só. Viu que ficou colorido ali o A igual a 1? Se eu der print está vendo? Então ele mostra as coisas coloridinhas ali. Mas ele vai funcionar igualzinho. Então se você usar o shell do Python ou o ipython você pode fazer a mesma coisa nos dois e tal. A diferença é que o ipython vai te dar a sintaxe highlight vai ficar colorido fica bonitinho. Eu uso o shell interativo comum esse aqui preto e branco mesmo do Python no dia a dia é o que eu uso. Exceto se eu for fazer alguma coisa que vai me exigir passar muito tempo no shell aí eu abro o ipython porque o conforto do sintaxe highlight pode facilitar a sua vida. Bom tem um outro shell que você pode usar também que é muito comum o pessoal usar quando está estudando que é o Jupyter Notebooks. É um outro shell que é legal você conhecer. Eu vou executar aqui você tem que instalá-lo também. Eu vou executar aqui Jupyter Notebook desse jeito. Isso aqui vai me abrir uma interface gráfica olha aí que legal com ixi cara deixa eu criar uma pasta só para isso porque senão vai ficar mais difícil aqui. vou criar uma pasta início vou entrar na pasta início aí vai ficar mais fácil da gente Jupyter Notebook então ele vai te dar isso aqui olha só um navegador de arquivos você pode criar arquivos novos aqui dentro e tudo mais e aí ele entende arquivos de texto ele entende pastas você pode abrir novos terminais e você pode abrir um novo notebook o notebook é como se fosse um shell interativo do python olha aí que legal eu vou fazer aquele mesmo processo que eu fiz A igual a 1 vou dar Shift Enter aqui eu dei Ctrl Enter ele só executou se eu der Shift Enter ele executa e me dá uma nova linha tá vendo? B igual a 2 e aqui eu vou digitar A mais B e vou dar Shift Enter e ele me deu uma saída aqui ó tá vendo? a saída é 3 e tal cada bloco desse aqui eles chamam de célula tá? eu posso vir aqui trocar o tipo da célula essa célula aqui eu quero que seja um Markdown ao invés de ser código e aqui eu posso deixar anotações vou botar um título aqui primeira vez no fazer um teste vou dar Shift Enter também e veja lá ele transformou meu Markdown num HTML ali numa documentação e já me deu um outro prompt Python aqui embaixo as minhas variáveis ainda existem a A e a B ali e tal eu não uso Jupyter Notebook no dia a dia tá? pra programar e tal não eu uso terminal uso shell lá dentro e tal mas por exemplo se eu estivesse escrevendo um livro ao invés de fazer um curso em vídeo eu usaria Jupyter Notebook porque eu escrevo aqui já coloco os exemplos aqui mesmo depois isso aqui você pode imprimir fica bem legal quando imprime então deixa eu ver aqui como é que faz Print Preview né então serviria por exemplo eu criar documentos fazer um livro e tal e é interativo você pode entrar e editar e tudo mais eu vou salvar esse cara aqui salvar como e vou dar um nome pra ele aqui vou chamar de teste salvei o meu teste e se eu for lá na pasta agora você vai ver que existe um arquivo aqui chamado teste.ipynb se eu editar esse cara vai ver que ele tem um formato próprio aqui tá vendo tipo um jsonzão um dicionzão com a qual foi o código que foi executado qual foi o retorno e etc tá tudo salvo aqui dentro então tem gente por exemplo que o cara escreve como se fosse um livro um manual que são vários Jupyter Notebooks são vários arquivos desse você roda Jupyter Notebook na pasta e você tem uma documentação interativa em que você pode mexer brincar nos exemplos ali executar código e tudo mais funciona bastante bem é muito bonitinho bem legal de ver tem uns ambientes online que você pode executar Python usando o Jupyter Notebook de outra pessoa tá lá uma hospedagem que existe lá pra você e que você não precisa ter um terminal SSH FTP nada você usa uma interface web pra rodar seu código ali é bem legal bem interessante no dia a dia na prática quando você vai programar é claro isso aqui não é um uma IDE não é um ambiente de desenvolvimento nada disso mas é bem útil saber bom eu tô usando aqui o Visual Studio Code por quê? porque ele é um editor muito comum muito popular tá a galera usa bastante por aí o Visual Studio Code eu imagino que boa parte de vocês que estão assistindo o curso usam o Visual Studio Code então pra você ver que tem extensão pra Python ele liga GitHub Copilot dá sugestão tem autocompletar tem syntax highlight tem tudo aqui dentro inclusive ele roda seu código aqui tem um esquema de executar o código que vai executar já que eu não abri terminal nada disso tem um esquema aqui que faz pra depurar executar ele faz todo esse truque e ele faz inclusive olha só que coisa interessante eu tenho esse Jupyter Notebook ali eu vou abri-lo abrir arquivo início e olha só tá vendo? tá aqui o meu código eu ainda consigo editar executar a mesma coisa igual eu tivesse lá na interface web tem o meu markdown aqui eu posso editá-lo ou seja o Visual Studio Code fala Jupyter Notebook também é um formato que ele entende então tá a dica aí pra você que gosta de Visual Studio Code aqui no curso eu não vou ficar usando Visual Studio Code por quê? porque cara esse curso é pra programadores se você já é programador você sabe que você pode usar o editor que você quiser você sabe que você pode editar esse arquivo py no bloco de notas se você quiser e executar no Python vai funcionar você vai procurar a IDEC melhor que atender aí tem uma galera que eu conheço que usa o idlow por exemplo que é uma que vem com o próprio Python tem uma galera que usa Eclipse com plugin de Python cara usa o seu editor o que você se sentir melhor aí não tem problema nenhum é bom você testar experimentar eu no dia a dia trabalho no VI então eu vou usar VI tá? você vai me ver o tempo todo vir aqui fazer coisa assim vir teste py ah então eu tenho dentro do meu VI aqui syntax highlight execução debugging autocompletar tenho configurado no meu VI também o Geekhub Copilot então se eu vier aqui vou criar uma função soma com A e B o Copilot já me dá uma dica ali do que colocar dentro dela e tudo mais então eu vou usar o VI o VIN na verdade é o meu VIN que eu estou usando ele tem comando para executar aqui dentro mesmo executou aqui embaixo opa estou na frente executou aqui embaixo já me deu o retorno ele tem umas ajudinhas aqui por exemplo está vendo esse vermelhinho aqui olha só quando eu coloco aqui ele está me dizendo aqui embaixo e as recomendações de sintaxe do Python esperam que depois de definir uma função você tenha duas linhas em branco ele está me dizendo cara escolhe está meio estranho dá mais uma linha aí posso desligar esse troço para a gente não ficar perdendo tempo com isso durante o curso e tal vou usar o o o o o VIN aqui para fazer essas coisas tá não se preocupe use o seu editor de preferência aí não precisa seguir o meu o meu padrão aqui beleza bom é isso essa foi a introdução espero que você instale o Python configure seu editor aí escreva um primeiro arquivo para você ver se está funcionando no próximo vídeo a gente vai mergulhar na sintaxe da linguagem valeu